Não, avaliar o amplificador só pelo fusível é uma ideia aproximativa, estimativa, para facilitar você a descobrir qual deve ser, provavelmente, a potência do seu amplificador. Não tome isso como o grande maná, a grande descoberta celestial, não. Aproximativo. Eu já vi que tem gente toda animada, diz, pô, eu vou medir o meu, não, porque eu vou, quero... Olha, gente, não é bem assim. Veja bem, medição de potência verdadeira, RMS, potência de verdade, verdadeira e verídica, você mede com uma carga resistiva, uma em cada canal, simultaneamente. Os dois canais carregados com cargas resistivas, não indutivas, não bobinadas. Cargas nominais, segundo a especificação do aparelho, que se diz que pode funcionar com 4 ohms, a carga pode ser de 4 ohms, se diz que pode funcionar com 2, bote carga de 2, a menor carga que ele suportar. Você deve pré-condicionar o aparelho, a meia potência, durante uns 2 minutos, para ele pré-aquecer. Você tem que injetar um sinal senoidal, numa frequência que o seu meter, o seu medidor, o seu fluque, o seu multímetro, possa ler. Por exemplo, os multímetros vagabundos, eles só leem até 200 ciclos, porque eles são feitos para ler tensão alternada da rede, que é de 50 ou 60 Hz. Eles são precisos numa faixa baixa de frequência em 50 ciclos, em 60 ciclos. Eles não são precisos em 1 kHz. Muitos deles te darão uma medida errada em 1 kHz. Você precisa de um multímetro, saber qual é a frequência de precisão para a leitura AC, RMS, e se o seu multímetro é RMS. Você vai colocar um multímetro, medindo as cargas. Um multímetro em cada uma das cargas. Vamos supor cargas de 2 ohms. Depois de alguns minutos de pré-condicionamento, pré-aquecimento, um sinal senoidal, em frequência, que o multímetro seja capaz de ler com precisão. Repito, a carga tem que ser resistiva, não pode ser indutiva, não pode ser capacitiva, não pode ter capacitor, nem condensador na jogada. É só carga resistiva, é só resistência. Se o fio for feito com resistência de fio, ele for combinado, ele já vai lhe dar medidas erradas. Outra, a resistência, ela não pode ficar quente. Quando os resistores ficam quentes, a resistência sobe. Sobe. Então, está escrito lá 2 ohms, vira 3. Se ela ficar ao rubro, vira 4 ou 5. A agitação molecular dos elétrons, quando está ao rubro, aumenta absurdamente a resistência. Porque elétrons que têm que trafegar lá dentro, vão encontrar uma agitação molecular muito violenta. Você precisa de um osciloscópio. Você tem que ter um osciloscópio. Você, sem o osciloscópio, não está medindo nada. Sem o osciloscópio, você está fazendo medições erradas. Você está incidindo em erro. O que você vai obter de medida, vai ser errado. Você tem que inspecionar a onda senoidal e ir aumentando o volume do sinal que excita o amplificador, que é um gerador de sinais senoidais, até que ele chegue ao ceifamento. E ali você vai voltar um pouquinho, de forma que a onda senoidal não seja ceifada, não seja clipada. Não tenha segmentos planos nos picos, não tenha os picos cortados, como a tesoura. Você tem que ter senoide pura. Aí, neste momento, na frequência que seu multímetro é capaz de medir, você pega aquela tensão, multiplica ela por ela mesma. Tensão medida no multímetro. Multiplica ela por ela mesma, ou seja, leva ao quadrado. E depois, o resultado, você divide pelos dois ohms. Se for o caso de dois ohms, ou quatro ohms, se for o caso de quatro. Ou seis, se for o caso de seis, sete, se for o caso de sete, oito, se for o caso de oito ohms. Então, é a tensão senoidal. RMS ao quadrado, dividido pela resistência, ou impedância, no caso, da carga. Impedância é o mesmo que resistência, só que impedância é a resistência vista por um sistema de mil ciclos. É a resistência para mil ciclos. Entendeste? No nosso caso, frequências baixas, você não precisa se preocupar tanto com isso, não. Você pode utilizar uma resistência. Ok? Então, essa história de você medir pelo ampere, foi um pulo do gato, um macete que eu dei para vocês. Mas, atenção, amigos, não tomem isso como a regra definitiva, magnífica, finalmente, o Carlos chutou todos os osciloscópios no lixo. Ah, não precisa disso, isso é porcaria, não, eu faço melhor. Não é nada disso. A medição correta é com osciloscópio, com K resistível, com multímetro, RMS. Com os dois canais funcionando simultaneamente, excitados com sinal senoidal, mandando potência nas duas cargas que estão ligadas na saída esquerda e direita. Ou quantas saídas tiver um focador, se tiver quatro, você tem que colocar nas quatro. E é assim que deve ser feita a medida. Essa medida aproximativa lhe dá uma ideia de qual deve ser, quem sabe, tal a vez, a potência. Só que você não pode esquecer que nós vivemos no Brasil, terra de gente sem vergonha. Menos eu e vocês. Aqui, todo mundo é ladrãozinho, menos eu e vocês. Portanto, os fabricantes já sabem que tem técnicos que avaliam a potência pelo fusível. Sabe o que eles fazem? Eles botam fusíveis maiores. Sabe qual é o raciocínio deles? Se queimar a saída do amplificador ou o transformador, a corrente vai ser altíssima mesmo. Pouco importa se o meu fusível é de 10 ou de 20 amperes, ele vai queimar de qualquer maneira. Então, nesse caso, já queimou mesmo. Para conseguir, para ter uma corrente grande desse jeito, é porque já queimou a saída. Já queimou mesmo. Já queimou o transformador, já queimou mesmo. Queimou, está queimado, já está tudo queimado mesmo. Então, para queimar e abrir um fusível de 10 amperes, pode abrir um de 15 ou um de 20. E com isso ilude você. Porque eles, essas marcas todas, Standard Machine, não sei o que, essas coisas todas, Studio R, não sei o que, Super Power, Audio Master, Audio Grade, Audio Sur. Eles competem entre eles. Eles brigam entre eles. Eles querem ver quem é que faz xixi mais distante. Quem é que tem um pinto mais comprido. Quem é que é o mais danadão. Então, eles já sabem que existem técnicosões. E tem técnicozinhos. Que já sabem fazer essa continha. Então, eles já têm uns safadinhos que botam os fusivezinhos. Grandinhos para enganar a gente que é bobinho. Então, prestem muita atenção para não serem enganados. Este teste que o seu amigo Cacá, que é de lascar, dá para vocês, é para vocês terem uma ideia. Não é para sair jurando de pé junto, discutindo e brigando e acreditando que você tenha essa tal potência. Porque isso é fé, não é ciência. Fé é acreditar sem provas. Ciência, você vai lá e prova. Você mede. Ok, amigos? Um abraço.